E aqui na 5aSeg você tem pacotes bem legais que cabem no seu bolso. Tem o pacote de 50 peças, 10,50 a cada peça. 25 peças, 11 reais cada peça. E se você prefere 100 peças, 10 reais cada peça. Então, fique ligado e consulte as peças participantes. Além disso, tem a promoção do edredom, a promoção de outono e inverno aqui da 5aSeg. Dois edredons por apenas 68 reais. Tudo isso aqui na General Glicério 685, bem no centro de Araçatuba. Telefone é o 36210767. 5aSeg, fazendo a facilidade do seu dia a dia num só lugar. Corre pra cá.